Bom dia pessoal, está começando o jogo do SNS, Cambu e Vasco da Gama, vamos para a escalação do time de Cambu e Holanda, da Lituana, vamos para a escalação do Vasco, não sei se foi autoriza Denis Galeardu, Bruno Silva, derriba mar, ele pega, ele bate, ele bate, ele bate, ele pega o Galeardu, defendeu o Zidke, o Zidke defendeu pelo Anderson, Bruno Cesar, Marci Lopes, Marci Lopes, Felipe Bastos, Bruno Silva, não continua, Marci Lopes, ou Felipe Bastos, Bruno Cesar, gol, é do Vasco, Bruno Cesar, ele bate, ele continua e defende o goleiro Zidke, e levou o goleiro do Bruno Cesar, Bruno Cesar, número 10, vamos ver, vamos ver, Cambu perdeu Perdeu 0, Vasco fez 1, fez 1 a 0 Vasco, ele dá falta para o Cambu, Anderson, ao time do holandês, Cambu, ele continua pegando, ele continua pegando, Ribamar, Galhardo, ele pega o Leandro Castan, Osvaldo Henriquez, Iago Pikachu, Bruno Silva, Bruno Cesar, ele pega o Felipe Bastos, Leandro Castan, Henriquez, ele continua pegando, ele pega, ele pega, ele pega por Marci Lopes, ele pega, não continua a pegar, Felipe Bastos, Ibama, Marci Lopes, defendeu o Zidke, ele marca pelo lateral para o Cambu, mais um minuto de agréscimo, vamos aos 46 minutos, ele pega por Felipe Bastos, ele marca, ele marca pela bandeira, ele deu a bandeira pelo impedimento e volta do intervalo, 0 para o Cambu, 1 para o Vasco, vamos pela substituição para o Vasco, bom, então, a saída do Ribamar, entre, entre o Vinicius Araújo, autorizando, Denis Galhardo, vão de Marci Lopes, ele não pegou, não, Marci Lopes, Marci Lopes, Marci Lopes, não continua a pegar, Marci Lopes, Marci Lopes, não pegou, não pegou o Zidke, Marci Lopes, Marci Lopes, não pegou, não pegou, Marci Lopes, ấy 기�ou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não é, ele acaba pegando, ele vem do Vasco,loyd, sei, filho, grata, morreu, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou,穿i, nasem, Ele continuando é do Max Lopes, Max Lopes, número 11, de Araújo, Max Lopes, o Max Lopes de novo, gol, é do Vasco, Max Lopes outra vez, Max Lopes outra vez, Max Lopes fez dois gols do amanhã, acho que deu 13, instituição do Cambu, entre o Margon Pereira, over gol, e vem dele, Cambu zero, Vasco três, ele vai e vem, gol, Araújo, gol, é do Vasco, Vinícius, Araújo, ele continua pelo dedo Vasco, Vasco quatro, Cambu zero, mais substituição do Cambu, entre o Margin, vamos ver, over gol, Max Lopes, Max Lopes, Max Lopes, ele pega o Max Lopes, ele marca pela fora, Max Lopes, ele marca pela linha de fundo, pelo tiro de meta, tiro de meta para o Cambu, Felipe Bastos, Bruno Silva, Max Lopes, ele vai dar o goleador do Max Lopes, ele continua no Max Lopes, ele dá pênalti, é pênalti para o Vasco, Cacau amarelo para o Damas, cacau amarelo para o Damas, cacau amarelo para o Damas, pênalti para o Damas, em cima do Max Lopes, Max Lopes está na quadrança de pênalti, ele está com o pé direto, pé esquerdo, ele dá, Max Lopes, gol, É do Vasco, Max Lopes, três goleador, três gols, apenas um goleador do Max Lopes, Cambo, ele continua, Vinícius Araújo, Vinícius Araújo, ele dá pênalti, penalidade para o cartão vermelho, para o Vinícius Araújo, Atenção, pelo cartão vermelho, para o Vinícius Araújo, ele vai continuando, defendeu o Fernando Miguel, Ele defendeu o Fernando Miguel, ele defendeu o Fernando Miguel, ele continua o Henriquez, ele marca pelo escanteio para o Condor, Nath Indi, Anderson, defendeu o Fernando Miguel, ele vai, gol, Edu Cambu, gol contra o Fernando Miguel, gol contra o Vasco, Venceu, 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 vamos mais quatro minutos de acréscimo, vamos aos quarenta e nove minutos, Max Lopes, Max Lopes, ele dá, Max Lopes, Max Lopes, ele não deu o carrinho, Max Lopes, ele não deu o carrinho, Bruno Silva, Max Lopes, Max Lopes, gol, Edu Vasco, Max Lopes, um goleador e deu um gol, Quatro gols do Max Lopes, o Max Lopes do Argentino, ele vai dar, apita, Denis Galhardo, deu a grande vitória do Vasco, Max Lopes, o Max Lopes, fez quatro gols, o Max Lopes está com 40% de vencedor do craque do jogo, Vamos ver, ele deu um gol do Bruno César, aí levou de defesa e levou o gol do Bruno César, um gol do Max Lopes, dois gols do Max Lopes, um gol do Vinícius Araújo, aí levou o pênalti para o Dan, mas ele levou com o cartão amarelo, ele levou com o cartão amarelo, três gols do Max Lopes, aí levou o pênalti para o Cambu, levou o cartão vermelho para o Vinícius Araújo, chutou, chutou o Barto, aí levou a defesa do Fernando Miguel, quer ver, olha, olha isso, quer ver, olha, 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 quer ver, olha, olha, Antes que ele marcou essa bola aqui, olha isso, Defendeu, aí levou perto de, ele levou descanteio, Gol contra o Fernando Miguel Levou 4 gols do Mati Lopes 4 gols do Mati Lopes Está agradecendo pelo 1 para o Cambu e 6 para o Vasco Obrigado e futebol no Carlos Vigero Aqui é emoção